Mas o Juvencio, a filha mais nova do Juvencio, casou-se, né? E o neto do Juvencio era um serelepe, o Piá. E começou a ir na escola, já estava com uns oito, nove anos de idade. Começou a ir na escola e tal, e tal. E sempre, o Piá era um demônio, corria para cá e para lá e tal. E uma tarde o Juvencio estava tomando mate na área assim, e o Piá diz, o vô Juvencio, o que que era, rapaz? E o Piá vinha fazendo perguntas para ele, ele já não gostava, porque o Piá fazia perguntas que ele não sabia responder e tal. Diz, o senhor podia me ajudar a achar o máximo de tesouro comum? Diz, o quê? Não acharam ainda, se desgraçaram, porque quando eu estudava, ele estava procurando esse animal? Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.